A gente tenta motivar, a gente tenta realmente florear, como dizia o Bené Costa, mas não tem jeito, porque acabaram com os regionais. Hoje o campeonato regional, os campeonatos estaduais, servem de laboratório. Então você não sabe hoje qual é o time do Corinthians, ou não sabe qual vai ser o time do Corinthians para o campeonato brasileiro. Você não sabe se o Palmeiras, que joga cada jogo com um elenco, com um time, qual vai ser o time. Qual vai ser a equipe. Fica difícil até para você analisar um jogo como Ponte Preta e Corinthians, que antigamente foi jogo até de decisão de campeonato brasileiro. Com certeza. Uma coisa espetacular, campeonato paulista, enfim, aquela magia, aquela nostalgia dos campeonatos estaduais, não existe mais. Estão acabando com os campeonatos estaduais, com raras exceções, como o Nordeste, que valoriza realmente os estaduais. Tanto é que eles têm mais uma Copa, a Copa Verde, né? Tem a Copa do Nordeste e a Copa Veste e a Copa Verde, que é o pessoal do Norte e Centro-Oeste. Exatamente. Então, eles procuram valorizar os choques regionais e é isso que está precisando. Campeonato brasileiro é outra coisa. Tem time, Cotóia, o Abilo e o Lancho, que não tem nem o time A, que é da onde gostoso e eu vou colocar o time B, vou colocar um genérico. Ah, dá licença. Dá licença. É, na verdade, é o que acontece, né? É o que acontece. Os clubes contratam mal e, lamentavelmente, quando você tem duas competições para fazer, aí você vai tentar fazer uma modificação, colocar time em reserva. Por exemplo, o Corinthians, no ano passado, ele não tinha, na verdade, nem o principal time, com dois ou três jogadores. E aí, chegava em certos momentos, em razão de uma outra competição, ele resolvia escalar. Aí são reservas do reserva. Você não tem o primeiro, então você escala o segundo, depois você vai escalar o outro, que se chama esse outro, é o terceiro, porque o primeiro você não tem. E o duro que eles vêm a público, gargantear, não, que hoje vai estar jogando o time B, o time reserva, não tem nem time A. Agora acontece o seguinte. Eu vou nominar, tá aí o Atlético Paranaense, a baba do Bois, os caras estão de brincadeira, brincando com coisa séria. Daqui a pouquinho, após o intervalo, vamos discutir sobre isso, acontece o seguinte. O clube não valoriza o campeonato, mas tem federação também que não valoriza ninguém. Também, também, tem esse detalhe.